Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês algo um pouco diferente. Hoje é uma folhagem, essa mambaia. Então eu estou aqui com um pedacinho, eu deixei uma para cortar com vocês. É um retângulo, um retângulo de 7 por 11. Então nós vamos dobrar. Vamos arredondar, vamos fazer primeiro a folha normal. Está aqui a folha normal. Agora nós vamos fazer essas entradinhas assim, porque ela é como se fossem várias folhinhas em uma folha grande. Então eu vou passar para vocês. Então eu vou passar para vocês. Então agora eu vou frisar ela aqui para ela ficar um pouco dobrada. Agora eu vou colocar um araminho aqui. O ideal é que você seja aquele araminho floral, aquele que já vem encapado. Esse araminho aqui é o número 23, pode ser mais grosso também, um pouquinho mais grosso, então tá bom. Eu coloquei ele aqui um pouquinho para baixo, mas ele pode vir até em fino também. Então já estão aqui as folhas. Agora eu estou com um arame aqui 18, 18 por 40 de comprimento. Eu vou usar o arame aqui. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Eu vou usar o TNT, pode ser papel também. Vou fazer o galho com sete folhas. Você pode fazer com mais também. Você pode fazer com mais também. E aí Amém. 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 Então já está pronto, agora é só arrumar as folhas. Amém. 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 Então é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e até mais.